Música Aí, fudeu, hein? Quem tá no nacional tá do meu lado aqui, ó Vai sair daqui Eu dormi um pouquinho Acordei de uma viagem astral Mano, nós tamo no Rio de Janeiro, tá ligado? Tamo esperando aí um parceiro aí vir ali buscar nós Onde a gente tá aqui, né? Tá dentro de um contêndio, sabe? Porque nós é tudo da louca Tamo sentindo um ser humano Acho que... Pela primeira vez Pelo fato de... Tá, tipo... Curtindo o lugar que você vai Eu acho que a maior motivação da pessoa vencer é ela ser rejeitada Acho que essa é a maior motivação que o homem tem pra brilhar no que ele quer é isso Todos os caras são bons, velho E, tipo assim... Eu gosto de, tipo... Enfrentar, assim... Oponentes que são melhores que eu Porque isso faz com que eu tenha que levar o meu cérebro a um nível além do meu limite Do que eu possa pensar numa batalha Eu acho que é um bagulho da hora, eu me superar num momento... Seria tipo... O Vegeta... Num momento de raiva dele, ele sempre consegue se superar... E é essa vida aí... Mano, é uma resposta que eu pensei... Eu nunca pensei... Tipo assim... Cabeça de MC que não tem visão do que é, velho Eu nunca pensei que ia estar aqui De verdade Porque quem começa a batalhar, tipo... Sabe que não... A gente não cria muita expectativa nas coisas Mas é uma sensação única, mano, né? Tipo... O que faz mais especial é pensar que poucas pessoas vão fazer isso, entendeu? Tipo... Sei lá... Você faz uma coisa muito, muito especial, né? Tipo... Não tem como explicar, tá ligado? Mano... O que eu deixo de recado, velho... É... Assim... Onde eu batalhava no começo... Quem me conhece, eu batalhava... Começa a batalhar em Taíno, eleitora Paulista Eu, tipo... Também não tinha fácil acesso a batalha Eu batalhava uma, duas vezes por mês, sabe? Mas, mano... Não se dedica, tá ligado? Faz que não jogando Porque é de longe E tá aqui hoje também Se dedica e... Quando o caminho é mais difícil Quer dizer que você tá no caminho certo Você joga onde você puder É uma oportunidade que você tiver Você abraça E nos solta E faz valer a pena Então, rapaziada, estamos aqui na Batalha do Futuro, certo? Com uma edição hoje aí Um dia antes do Pai Nacional Eu e o Big Mike resolvemos colar aqui pra... Dar aquela aquecida nos neurônios, tá ligado? Pelo jeito, o bagulho hoje aqui vai ser lindo mesmo e... Muita fé nos nós! Estamos no Recreio em Dois Bandeirantes Perto da Praia da Macomba Conhecer aqui a Batalha do Futuro Vai ter um sorteio aí Talvez a gente participe aí em São Paulo Vamos ver qual que é Acho que vai ser da hora Só faltou a NH Essa aqui é uma Batalha de Sangue É a segunda edição Tipo, a batalha em si aqui Que nós fazemos sábado Ela existe há um tempinho Só que a gente mudou o nome Mudou o logo Mudou... Aí... Depois dessas mudanças É a segunda edição Nós somos a organização Esse daqui é o... Alil? Alil, MC Alil Flávio MC MC Luquinha MC Snow E tudo isso aqui É a Batalha do Futuro Esse é o Big Mike Big Mike Moleque muito fit Muito fit É, tão hype que pode misturar Dois marcas no mesmo kit No mesmo kit Salve geral Eu sou o PDR Família de Rua BH Tamo aqui na Batalha do Futuro E é isso Amanhã tem a eliminatória do Grupo F Duelo de MCs Nacional 2018 É nóis Para a galera de São Paulo Para a galera de São Paulo No futuro No último passado Quer dizer que amanhã Vai ter a seletiva do Grupo F Tem dois MC nossos aqui Eu só tenho dinheiro Para voltar um Então quem não se classificar Vai ter que morar no Rio Vai ter que morar no Rio Vai ter que morar no Rio Vai ter que morrer no Rio E vai ter que morrer no Rio E se você quer rimar, deve mais entender Não se repete, você fica no quadro Porque foi a final, se depender de mim Não disse, você nem basta de fazer Então, você fica na primeira trutão Só que não é a primeira categoria de improvisação Eu sabia rimar, né? Foi a moto que eu lê pra cor, não esqueço disso E eu tava jogando bola, mano Joguei uma batida de funk na mão, pá Aí foi saindo bagulho, daí eu fui se interessando mais Falei, graças, mano, eu tenho que ver se tem novo aqui na minha cidade Aí foi aí que eu acabei descobrindo a batalha central Aí eu fiquei sabendo que o Garnet era da minha cidade Falei, porra, maluco que eu vejo no vídeo é da minha cidade, pá Aí eu fui e fico, mano Foto de fazer batalhas boas O resto é o jurado que desci Então, adeus, jabel, chuva A outra é só a função de fazer batalha boa Batalha boa, você eleva o seu aniversário E supera, eleva e supera, eleva e supera Infelizmente na batalha a maioria vai perder São todos bons Então, o importante é fazer boas batalhas Boas batalhas é o que dura na história O resto é a história Eu geralmente costumo levar uma frase da Camila Irmã do time de vídeo, tá ligado? E tem o som dela que ela fala é Em boa companhia e o que vier é consequência, tá ligado? Aí, tipo, eu sempre com essa frase a mente, fala Eu tô em boa companhia e o que vier Esse cara que é uma lenda, não vai ficar, velho O moleque aqui, mano Da hora, meu amor Sou um grande fã dele, namorando a rapaziada Passar esses dias, né, eu não moro O moleque é zícaba, não Tem, 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 mano Ó assim, ela pega a boca É, 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 é a tropa do grupo, é, certo? Ó assim, amor da roupa suja, certo? Imagina esse cara, esse cara, esse cara Fala, richota Onde você tava quando falta alguém Onde você tava quando era ninguém Eu tô indo além, eu vou ir além Será pra vocês e que eu tô fazendo jus Rompendo os limites que eu mesmo propus A questão é quem me conduz ou me induz Contei meus passos pra não me perder quando apagam a luz Deixei de lado opiniões, dei meu melhor Tenho muito que melhorar, com certeza, confesso O gosto salgado das lágrimas e suor não é o mesmo Das lágrimas e suor do sucesso E eu tô com os pés no chão e a meta lá em cima Eu vou no amor criador e na divina É, a gente tem que celebrar, assim, sacou? Porque tudo isso é uma conquista Com todas as dificuldades Porque, tipo assim, são 27 estados, sacou? No país de dimensão continental É, pelo menos 200 cidades, tá ligado? Participando desse processo No mínimo, no mínimo, 2.500 MCs A gente acredita que tem muito mais Então, tipo assim, mano, é uma parada que nem no futebol A galera conseguiu fazer ainda, sacou? Disso que a gente tá construindo aqui, saca? Isso é bonito pra caralho A gente tem que celebrar e parabéns pra nós Pra todos nós aqui Pronto, concentrado Nada mais deles O evento vai ser foda Já foi foda Não ficou não Tipo, o maior orgulho De ter chegado a 1 chegou E ainda muito mais será possível Qualquer coisa, os dois MCs são de São Paulo, ok? Pra quem tá assistindo Tá sendo tudo sorteado No papelzinho, ok? Então não adianta ele falar depois É, porque um enfrenta o outro Tal, tal, tal Não É tudo sorteado É vocês que decidem Quem tá perdendo o papelzinho aí Que deu a sorte, ok? Então vamos lá Vamos lá Mamute decide Fala mesmo Mamute voltou pro Big Mike Certo? Agora com vocês Com a Téia Quem começou? Barulho e mão pra cima Pra quem gostou das rimas do Big Mike Barulho e mão pra cima Pra quem gostou das rimas do Jô Não Big Mike Próxima fase Bom, mas minha perdida Foi Foi uma experiência Que Foi pra estudar Muita da Téia Antes, né? E mano Tirando O Resultador Cuidado o batalho Só tem Pra descer Muito demais Voltando 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 Voltar pra casa Chefe Voltar pra casa Chefe Voltar pra casa E voltar pra casa Chefe Ambição dos moleque De quebra Estourar no norte De nave do ano É o que os menores Espera Alguns se perderem No caminho Pra trampar na esquina Ou cortar o cano Pensamento Tu raza e pequena Afetou e afeta Muito dos meus manos Aprendi que a rua Tem leis E pra sair Leis É preciso Seguir Tudo Arrisca Se tu vacilar Já era O inimigo Virou estatística Tô suave Trilhei meu caminho Longe dos bagulho Eu fiz diferente Trampo pra caralho E aos meus Sou motivo de orgulho Sigo forte Obstinado A ser vencedor Tô no corre Sem temer Ou ter que me humilhar Pus de farda Ou correr Atrás dos malote Focado Pra não ter que passar Mais vontade Vou dar pra família Uma vida de luxo Antes que o tempo No mundo acabe Motivado por sonhos Fazendo o que amo Sem perder a essência Sou mais um Que veio de baixo E não aceitou O que puseram Na infância Por